E aí pessoal, aqui fala, nossa senhora, é o Felipe Balas com mais um vídeo aí de BNG Drive pra vocês manos E manos, hoje o jogo tá até meio lagado que eu taquei carro aqui manos Hoje eu vou tentar aí fazer a pista de teste aí com a maioria dos carros de polícia que eu consegui manos Se eu tacar mais carro aqui eu não vou conseguir rodar o jogo, tá ligado? Quanto mais carro você taca, mais pesado o jogo fica Então eu taquei aqui várias versões de carro de polícia que temos no jogo Nenhum é mod, todos estão disponíveis aí no jogo galera E manos, eu quero muito ver qual vai ser o melhor Óbvio que aqui essas 4x4 aqui vão se sair melhor né mano, essas off-road Mas vamos ver aí quais dos carros de polícia vão mandar melhor na pista de teste galera Manos, vamos lá sem mais enrolação Tem o carrinho de drift aqui mano, tem essa blazerzona Olha só mano, muito top Tem o low rider versão de polícia Esse carro aqui que é Polizia, é lá da Itália né galera Esse aqui que parece dos Estados Unidos E esse outro aqui ó, Polizei, que deve ser da Itália também Galera, se você curte a série de BNG Drive, já deixa o like aí que ajuda demais mesmo E bora lá mano, sem mais enrolação que eu to enrolando demais Bora com esse carro de drift aqui velho Só que ele é automático, a maioria dos carros de polícia é automático velho Olha lá, você bota no D e o bichinho já vai Ih caramba, que isso Ah, eu cliquei fora do jogo mano Caraca Bora lá, bora posicionar aqui a câmera Tá muito lagadinho o jogo aí, por causa desses 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 carros Bora acelerar mano, tem turbo Vai correr pra caramba E olha só Já deu a primeira queda aí Vamos lá Eita, poxa Meu Deus, tá difícil galera Vamos lá, eu tô mantendo 70 por hora aqui Não tô acelerando muito Às vezes eu dou o pé um pouco pra Eita, tá indo até bem velho Pra pegar uma velocidadezinha Ó, não entortou mais aí o O O volante Meu Deus Bom é que o carro é turbo, força não falta Falta FPS só, mas isso daí é de menos Eita, poxa Bora Olha, se acelera ele vai velho Esse carro é muito bom Mesmo ele sendo automático mano Ele é bom demais ó Amaciou aqui Vamos acelerar um pouquinho Que a subida aqui é grande Tá, poxa Tirar o pé um pouquinho Que tá muito rápido Muito rápido velho Batendo Tá suave Mano, esse carro aqui Ele começou a dar uma arrastada ali Mas Tá indo bem Meu Deus Bora, acelera Meu Deus Ó, só bora Tá indo muito macio velho Será que já temos o primeiro vencedor do vídeo? Caraca Eu não esperava isso mano Porque esse carro é bom Ele é bom pra fazer drift Tá ligado Mas só que ele tá suave até Tá Tá indo suavizão Já chegou no final como A 10 FPS Chapou aqui E regaçou É, agora quebrou velho Vamos ver até onde ele vai galera Agora quebrou Acho que quebrou O eixo de transmissão dele Ó lá Ele não anda mais Quebrou o cardan dele Ó Cê é louco galera Chegou muito longe mano Muito bom mano Bora desligar esse carro Que a vez dele já foi E bora pro próximo aí Bem O próximo vai ser esse daqui galera Dessa vez eu até ligar a sirene aqui mano Só vamos lá Ó Esse daqui vai deixar com menos FPS Melhor velho Mais aventura Ó Também automático Ih eu não liguei o carro Aí só bora Esse aqui vai sair bem eu acho Vamos ver né Só que eu acho que Que o automático dele Não é tão bom ó Eita poxa Nossa mano A suspensão dele Pula demais também Meu Deus Vamos fazer a volta Mano eu puxei na mesa Véi Pera aí Bora Retornar aí né Bora tentar de novo Véi Bora Eu vou acelerar Aí Só bora Ai meu Deus Mano não é muito Nossa a suspensão desse carro É meio bosta Véi Suspensão desse carro não é da hora Galera Vamos fazer a curva Vamos fazer a curva Deixa eu dar uma rezinha aqui Caraca Deve tá dando uma agonia pra vocês Esse jogo Travando Véi Pra mim tá dando um pouquinho Bora lá Vai 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 Ai 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 Segura Aí Segura aí Mano a suspensão desse carro é muito estranha Aquele carro lá de drift tava indo melhor Ai meu Deus Chapô Nossa Não não Capota não Aí eu não deixei capotar hein Deixa eu dar uma rezinha Deixa eu tirar esse Esse efeito de luz aqui Que tá Cê é louco galera Tá lagando mais o jogo Agora tá mais suave Bora O jogo tá quase em câmera lenta Com Com A sirene tocando Bora Tem que amassar essa suspensão aí Vai Tamo indo Meu Deus Vai cair Não Não Nossa Não acredito Véi Caraca Acelera Bora Aí Mano Eu não acredito mano Que eu consegui salvar o carro Véi Meu amigo Aquela era pra ir pra vala Aqui vai mano Olha lá Não pega aceleração Aí Mas deu Chapô Chapô Ih Eu acho que a roda quebrou ali Eu vi ela meio bamba Nossa Ô meu Deus Tá meio difícil Eu acho que a gente só tem tração traseira agora Tá Não 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 Breca 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 Brequei Brequei Vamos dar uma rezinha Caraca galera Vamos lá Vamos ver se eu consigo Colocar no B aqui de novo Esse carro tá difícil Mas nós vamos conseguir Olha lá Meu Deus Pesou demais Essa daqui Só bora Ó Tamo indo bem galera Ó Ó Ó Ó Ó Ó o finalzão aí Capota não Nossa Sempre chapa no final Véi Nossa Terminou em pé Só lama Até o limite ali da pista Caraca Caraca Chapou demais No final Véi Aí vamos parar aqui Suave Caraca Desligar Puxar o freio de mão Cadê o freio de mão aqui Manos Batalhador Esse carro Era pra ter caído ali No meio da pista Mas não caiu Bora pro próximo aí Véi Ó Até agora Dois já ganharam Dois já chegaram no final Aí o próximo Vai ser esse carro aqui Ó Vamos ver como é que é a sirene dele Da hora Véi Vamos ligar Nossa Eu vou com ela ligada Tô nem aí não É automático também Véi Bora Tá na hora Esse aqui não é low rider Galera É só o carro Que pode virar low rider Mas ele não é Tá indo muito bem Viu Então aí Ó Só na busca Só na busca Tá maciando Tá melhor Que aquela blazer Zona lá Ó Muito top Véi E é bom O motor Desse carro Aí não fica Bosta A marcha automática Dele Acho que deu ruim É bom Acho que deu ruim no pneu ali Tô indo na perseguição da vitória Aqui hein Tá ganhando velocidade Isso é bom Esse aqui com certeza Mano É o vídeo com mais carros Do teste de resistência Galera Nossa Abriu o capô Ali Meu Deus Meu Deus A roda da frente Não tá fazendo contato Com o chão Quase Ó lá Ó lá Não 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 Acho que eu não vou conseguir Mais andar Consigo Consigo O joitão Mostrando Peraí Vamos voltar ali Pro final Deixa eu só desligar Esse bagulho Que tem uma hora Que fica chato Bora Ah Acho que não vai aguentar Pular Vai sim Bora Carrinho guerreiro Tão quase A roda da frente Quase não tá encostando No chão Mas Deu ruim É Agora o carro Não vai mais andar Vai só na banguela Que quebrou O cardan Né galera Bora Bora Na banguela É isso Não adianta mais Acelerar Vamos ver Até onde ele vai Caraca Mano Muito top Ele vai parar Aqui Tá arrastando No chão Bora desligar E manos Três carros Já foram E os três Chegaram no final Muito top Esse aqui Eu acho que não vai chegar No final Não Esse daqui É da polícia Lá da Itália Bora ligar E manos Ele é Manual Só que ele É muito baixinho Não sei se vai dar bom Não Olha lá Nem vou colocar a segunda Vou só de primeirinha Ó Quebrou O cano de escape O barulho Ficou mais da hora Meu Deus Deu ruim Não capota não Descapota Aê E ruim Véi Vamos voltar Pro começo Da pista Aqui Só bora Dá pra ir De primeirinha Suave Ai meu Deus É Só que é Meio ruim Às vezes Vamos posicionar De novo Tá bem Essa A suspensão Desse carro Não é tão boa Ai meu Deus Macio Aí sim Tá bem Torta Já o volante O volante Tá bem torto Agora Entortar mais Ai meu Deus Agora vai capotar Uh Ainda bem Que eu consegui Sair da valeta Vamos reposicionar Só bora Suave Meu Deus Do céu Véi Vamos de primeirinha Vou botar o segundo Meu Deus Chapô Suave Foi até Suave Agora Chapô Uh Breca Tá andando Galera Tá andando E tá indo Sabal Sabal Olha só Galera Tamo chegando No final Só esse Só mais outro Nunca pode dar Aí bora Bora Meu Deus Ai Meu Deus Macio demais Véi Mano Quatro carros Carro de polícia Com certeza São os melhores Do BNG Véi Quatro carros Seguidos E os quatro Chegaram no final Véi Olha só É Atolou aqui Mas suave Bora desligar Aqui o motorzinho E bora Pro próximo Mano Quatro carros No final É isso Quatro carros Chegaram Suave Mano Bora ligar Essa máquina Aqui Agora Vou ligar Aqui a sirene Só pra ouvir O barulho Mas vou desligar Que puxa Muitas peças Aí Bora lá Suave Barulho Esse é automático Hein galera Esse aqui Também é um carro Que pode virar Low rider Vamos ver Se ele é bom De queda Tá indo Parece ser muito bom Galera Parece ser suave Meu Deus Tá meio boba A direção Mas tá indo E também É potente O motor Então Não mostra Muito A O câmbio Automático Capotou Ah não Velho Ah É o primeiro Que capotou Galera Primeiro Que não chegou No final Na real Já temos Outros Que capotaram Só que Esse aqui Capotou E não Descapotou Né Velho Caraca Mano Terminou Cedo Aí Ele tava Indo Muito Bem Só que Capotou Né Velho Bora pro Próximo Aí Então Falta Esse E o Outro Ali Eu acho Que esse Aqui Também Não vai Ter uma Boa Uma Um bom Desempenho Porque ele é um Carro Muito Esportivo Né Galera Bora Lá Vou ligar Aqui A máquina Já Vou Colocar No modo Esporte Aqui Se pá Vou ter Que desligar Esse negócio E Também Automático Vé Vamos Ir Pegar Outra Pista Ali Né Pra não Fazer Merda Porque Tem um Carro Parado No outro Lado Dá Uma Rézinha Também Só Bora Galera Muito Rápido Tem Turbo Ai Meu Deus Mas Ah Não Mano Acho Que Dá Pra Sair Daqui Talvez Mano Esse Controle De Tração Muito Troll Ah Mano Eu Não Vou Dar Outra Chance Pra Ele Que Eu Tá Sendo Injusto Com Outros Carros Galera Mas Basicamente Controle De Tração Fez Merda Se Eu Consegui Sair Daqui Deixa Eu Só Sai Daqui Ah Não Vou Conseguir Sair Daqui Nem A Pau Nem Ferrando Opa É Não Vou Conseguir Sair Daqui Não Mano Eu Não Vou Ser Injusto Com Outro Carro Lá Da Polícia Que Capotou E Eu Não Vou Dar Outra Chance Pra Esse Daqui Não Mas Foi Besteira Minha Eu Devia Ter Desligado Controle De Tração Dele Meu Amigo Bora Aqui Pro Carro Do Xerife Ligar O Motorzão Vamos Ver Se Caiu Suave Caiu Macio Deu Uma Folguinha No Volante Só Meu Deus Controla Uhul Tamo Na Pista Meu Deus É É Bem Potente Também Esse Carro Mano Hoje Só Trouxemos Carro Potente Mano Só Os Mais Potente Ó Meu Deus E É Muito Boa Suspensão Desse Carro Também É Vai Capotar Uhul Capotou Não Bora Meu Deus Essa Doeu Quebrou Nossa Agora O Ronco Tá Top Esse É O Ronco Que eu Gosto Tá Tá Capota Não Ó Monstro Eita Poxa A gente Tá Só Com Tração Dianteira Agora Galera Quebrou Quebrou O Cardan Que levou A cursa Pra Traseira Só Tração Dianteira E Tá Indo Último Pulo Eu Acho Olha Só Vai 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 Ai Chapou É Isso Galera Vamos Chegar Com Grande Estilo São Os Carros De Polícia É Galera Bora Desligar Aqui E Bora Desligar Essa Sirene Também Opa Bem Galera Então Ficou Assim Manos Olha Só Mano Tanto De Carro Que A Gente Tem Aqui No Na Vitória No No Começo Né Velho Olha Só Um Dois Três Quatro Cinco Carros Chegaram De Sete Carros Mano A Maioria Os Carros De Polícia São Realmente Bons Olha Só Primeiro Colocado Vamos Pô Assim Primeiro Colocado O Jipão Da Polícia Segundo Colocado A Blazer Zona Do Xerife Terceiro Colocado Esse Super Esportivo Aqui Da Polícia Mano Da Polícia Que Mano Eu achei Que ele não ia Chegar Não Porque ele é Um carro Muito Baixinho Em Quarto Colocado Esse Aqui Que Vira O O O Carro Low Rider Né Mano Em Quinto O Carro De Drift Da Polícia O Carro Japonês Bora Ver Aí Os Carros Que Perderam A Chance Mano Deixa eu Aumentar Aqui A Velocidade Da Câmera Os Carros Que Não Chegaram No Final Já Tô Vendo Aqui Meu Amigo Esse Carro Aqui Que Também Vira Low Rider Parece A Polícia Dos Estados Unidos Né Galera E Ela Capotou Mano Que Saco Infelizmente Porque Ela Tava Indo Muito Bem E Agora É Só Achar Aquela BMW Ali Que Eu Acho Parece Uma BMW Não Sei Parece Algum Carro Europeu Tá Tá Nossa Senhora Tadinha Dela Véi Foi Erro Meu Ainda Bem Aquele Carro Capotado Ficou Em Sexto Lugar Em Sétimo Lugar Essa BMW Da Polícia Mano Eu Acho Parece Uma BMW Me Digam Nos Comentários Que Carro Vocês Acham Que Parece Infelizmente Ela Enganchou Aqui Né Galera É Galera Manos Esse Vídeo Ficando Por Aqui Já Vimos Que Os Resistência Se Vocês Gostaram Do Vídeo Deixa Um Like Aí Pra Ajudar Que Ajuda Muito Meu Canal E Se Você For Novo No Canal E Curtir O Vídeo Se Inscreva Para Mais Vídeos Galera É Isso Então Até A Próxima Ok Vídeo Próxima 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 � 해주ca Róxima Róxima Próxima Próxima